O Dia Mundial Sem Carro foi criado para mostrar que é possível se deslocar nos centros urbanos utilizando meios de transporte como a bicicleta, por exemplo. É o que faz o analista de suporte, Paulo Eduardo. Ele vai trabalhar todos os dias pedalando da Vila Rami até a Avenida 9 de Julho. Pensei, bom, posso usar também a bicicleta para ir trabalhar, porque a empresa na qual eu trabalho estava mudando a localização. E quando isso aconteceu, em questão de um mês depois de estar na nova localização, que é mais perto de casa, fica a 2,5 km da minha casa o trajeto, que de ida é só descida, é até simples. Então eu comecei a vir de bicicleta também para onde eu trabalho hoje. No mesmo prédio trabalha também a professora de inglês Sandra Regina, que na virada de 2018 para 2019 tomou a decisão de aposentar o carro e andar a pé. Desde janeiro ela faz isso e não se arrepende. Tomei essa decisão de que seria mais viável para a minha saúde. Eu sempre quis ter um horário para eu caminhar. Eu não achava um horário para eu caminhar. Aí então eu pensei, bom, eu posso caminhar meia hora por dia se eu for trabalhar a pé. Nossa, super mais saudável, eu tenho tempo para apreciar a natureza, eu vou andando pela Sonove de Julho, eu vou vendo as árvores que estão nascendo, eu vou conhecendo pessoas na rua que você vê que está fazendo a mesma coisa que você, financeiramente também. Eu já não gasto mais, eu não tenho que pagar estacionamento. e a minha saúde realmente, né, e estou contribuindo para o meio ambiente. Não estou gastando carro, não estou gastando petróleo, combustível, né. Quanto menos carros circulando pela cidade, menor o índice de poluição. Segundo o comerciante Christian, dono deste autocenter, outra questão é o gasto que o dono tem com a manutenção do veículo. Ah, sim, lógico, tanto na saúde, né, quanto também na manutenção automotiva, né. Você vai gastar menos pneu, menos combustível, a manutenção da parte de injeção, né, é sempre um bem aí que ganha, né. E ajuda também o meio ambiente. Ah, sim, né, nesse lado sempre ajudando com o meio ambiente, né, que é o mais importante também nos dias de hoje. Christian também usa a bicicleta, não como veículo principal, mas para se deslocar na região onde trabalha ao longo do dia. Geralmente eu venho para o trabalho, né, e uso bastante aqui na minha locomoção, aqui para ir almoçar, para buscar alguma coisa, para fazer algum serviço, eu acabo usando aqui porque é bem mais fácil, né, essa locomoção minha de bicicleta aqui na Vila Arens, né. DELFIR DELFIR Tchau.